É, canal d..d..dublo imitando a...a...per...p anal... Imitando 40 personagens de desenhos!! Tá com tudo em cima... Tá com tudo em cima... Eu preciso bolar um plano mirabolante para pegar esse passarinho! Eu nunca consigo pegá-lo! Olha só, oh oh oh, peixes! Vocês gostam de peixes? Eu adoro comer peixe! Pluto, Donald, Pateta, onde estão vocês? Tragam as comidas para começarmos o nosso piquenique Olha só esse sanduíche, Scooby Scooby? Scooby, não faça isso comigo Scooby, meu filho, cadê você? Chalsicha, eu estou aqui Estou escondido do monstro que eu tenho muito medo Não se preocupe, tio Scooby Eu vou pegar esse monstro de pedra e acabar com ele Ou eu não me chamo Scooby, Scooby-Loo Scooby, chalsicha, onde vocês se meteram? Estamos a horas procurando por vocês O monstro está solto e pode nos pegar a qualquer momento Rimem! Este é o seu fim, Rimem Dessa você não escapa! Não será dessa vez que você irá me destruir, esqueleto? Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta Aquela maldita chuva ácida está acabando com os animais e invadindo a cidade Tenho que dar um jeito nisso de uma vez por todas Vamos lá, vem pra cá, vem gatinha, é demais! Vamos lá, vem pra cá, vem gatinha, é demais! A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Você não sabe o que eu sou capaz de fazer com você Meu nome é Logan E vou acabar com você, francês Vamos ter que bolar outro plano contra as tartarugas Elas fugiram novamente Não podemos deixar isso acontecer Será o fim das tartarugas Mestre Splinter, como vamos conseguir deter o Destruidor? Ele está cada vez mais forte e poderoso Temos que bolar um plano perfeito para pegá-lo O Leonardo tem razão, Mestre Splinter Temos que ser mais espertos que o Destruidor E conseguir armar uma emboscada para conseguirmos pegá-lo Bob Esponja, você gosta tanto daqui Que está com vontade de cantar a canção da Água Viva, não é mesmo? É que eu estou sentindo o mesmo movimento chegando em mim também Patrick, este lugar me lembra coisas fantásticas Eu estou pronto para castar Águas Vivas Saudações, eu sou o Lula Molusco O Tentáculos, o seu apresentador de papo por Lula Molusco Por que a câmera não está em mim? Patrick, eu estou aqui embaixo Minha nossa, que gatinha E aí, gatinha Eu não sou uma esteira de ginástica Mas as mulheres vivem correndo atrás Irado Muito bem, Vilma Onde está o meu chapéu do clube? Tenho uma reunião hoje à noite E ainda tenho que chamar o Barney Ei, Barney Olá, Fred Já estou pronto Vamos logo que não podemos nos atrasar para essa reunião Tigrão Espero que você não goste de Bel Você comeu todo o meu mel? Cadê o meu pote de Bel? Nunca estou sendo acusado, afinal Tenho certeza que vocês pegaram o gato errado Eu sou o gato de botas Muito bem Será que alguém sabe para onde estamos marchando? Está bem Vamos voar até o início da fila e ver com nossos próprios olhos Kubaski Rico Acionaram a vigilância aérea Tá vivo? Aí, irmão Eu vi tudo Primeiro tu ficou tipo Uuuu Aí a gente ficou tipo Uuuu Aí tu ficou tipo Uuuu Que maravilha, Catatau Hoje está um dia maravilhoso Venha Traga a cesta de piquenique Ô, Zecolmeia Eu não sei onde está a cesta Eu acho que as formigas levaram a nossa comida Registro da missão de Buzz Lightyear Sinais apontam esse planeta como localização da fortaleza de Zurk Mas não parece haver vida inteligente em parte alguma Ô, Tibão Essa ilha está me deixando com arrepios Vamos embora daqui imediatamente que eu já estou ficando com medo Tenha calma, Pumba Isso é apenas a sua imaginação Não tenha medo que nós podemos sair dessa numa boa Repita comigo Hakuna Matata Ah, não Eu não aguento mais isso Eu nunca vou ser dispensado do trabalho Mas Mas Rosquinhas Rosquinhas Eu aposto que o cerebelo tem alguma coisa a ver com isso Se eu conseguir sair daqui vai ser o diabo mascando mariola Bom dia, Jane Oh, levantei com uma fome hoje Quer preparar o café pra mim, por favor? Presunto com ovos, torradas e café Ei, aonde você pensa que vai, Pikachu? Você tem que repousar na cama Peraí Quer mesmo batalhar de novo com aquele Raichu? Pikachu, você tem que ficar forte Canino Você acha que todas as criaturas da Terra se comportam dessa maneira? Oh, céus Agora terei que usar a força Ei, Bot Adivinha o que eu trouxe como presente de adversário? Uma rapota de brinquedo pra você catar, meu filho Pai Querido e velho pai Bem-vindo de volta pra casa, meu querido e velho pai meu Ei, por que toda essa algarra? Ah, você está aprendendo a contar? Sua mãe com certeza vai ficar muito feliz com isso Agora, meu povo Todos temos curiosidades sobre os nossos convidados Os gigantes de Nova York Vamos fazer com que sejam nossos amigos Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito! Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu remexo Muito! Errado Errado Está errado Mestre Splinter Como vamos conseguir Abertura 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 Eu vou acabar com aquele passar 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 Passarinho Desculpe Salsicha Onde vocês se meteram? Estamos a horas procurando por vocês Abertura 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 E aí Patrick Esse lugar me lembra coisas fantásticas Vamos 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 Bob Esponja Você gosta tanto daqui Que está com vontade de cantar A canção A canção Qual é a canção mesmo Bob Esponja? Primeiro que papai canta é quando eu me remexo Eu recebi muito Eu recebi muito Obrigado.